Bom, arquitetura é a ciência e a arte de conceber o espaço para o homem, os espaços para o homem. Então, ela cuida disso, ela cuida do lugar onde o homem ocupa, todos os espaços. Espaço de trabalho, espaço de lazer, espaço de moradia, espaço de se tratar de saúde. Por isso que eu costumo dizer que a primeira coisa que o primeiro homem primitivo fez no planeta foi arquitetura. Porque uma pessoa nua, dentro de um lugar, a primeira coisa que ela faz é descobrir, dentro de um espaço, é descobrir o lugar. Um lugar dirigido à sua corporeidade, ao seu tamanho. Ele interpreta o ambiente do entor para dizer, onde me cabe aqui? Depois é que ele vai fazer música, vai fazer medicina, vai procurar até o alimento. Depois disso, mas primeiro ele tem que conseguir um lugar que lhe caiba. Então, é essa atitude do homem de buscar um lugar que lhe caiba, é uma atitude da gênese da nossa situação na Terra, do homem no mundo. Então, é por isso que eu acho que ela é importantíssima. E na medida que ela é colocada em segundo plano, você nota que o mundo carece de arquitetura, exatamente porque ele faz um espaço onde as atividades humanas possam acontecer de uma forma segura e de uma forma saudável e de uma forma agregadora. Então, esse momento do arquiteto é importante por causa disso. Ele cria essa ferramenta de viver no planeta. Eu acho que um termômetro, dizer se esse projeto é bom ou ruim, é a maneira como ele dialoga com o lugar onde ele está, com o chão. O chão, eu gosto de falar que o chão não é só o chão geográfico, o chão geotécnico, o chão topológico, mas é o chão cultural, é o chão econômico, é o chão social. São várias estruturas que são características do lugar onde ele está implantado. Então, a pessoa, por exemplo, tem que, quando olhar para uma arquitetura, ela tem que olhar que ela está adaptada ao clima, que ela se assenta bem sobre o solo, que ela levou em consideração a cultura do local, que ela levou em consideração as pessoas, a demanda das pessoas, como é que elas se organizam, como é que elas são, como é que as festas ocorrem, as patrimônios de família. Quer dizer, tudo o que ela representa é uma resposta, é uma resposta a uma demanda que vem daquele lugar. Eu acho que essa inserção, esse comprometimento da arquitetura é fundamental para que ela seja boa. Arquitetura comprometida? Arquitetura comprometida é uma arquitetura que entra a serviço de alguém, a serviço de um grupo, de uma pessoa, de uma família, ou de uma instituição, ou de uma cidade. Ela está a serviço disso. Eu acho que a arquitetura, por exemplo, dois seria assim uma... Dois aqui é pouco... Eu diria o seguinte, uma coisa que me faz procurar arquitetura, qual que é a arquitetura boa, é aquela que diz o seguinte, ela foi interpretada, ela foi bem usada. Então, por exemplo, se eu dissesse aqui, a Marquise do Ibirapuera, eu acho que é uma arquitetura maravilhosa. Por quê? Porque ela cobre uma grande área, ela não segrega, ela integra o verde, ela cria uma aula de escala ali dentro e você pode fazer o que você quiser debaixo daquilo. Então, a arquitetura típica brasileira, que serve para muitas coisas, não é especializada e é muito democrática no sentido da convocação das pessoas. Agora, existem milhares de arquiteturas boas, as que viram símbolo. Eu gosto de arquitetura que vira o símbolo de uma causa, o símbolo de uma cidade. Ela presta uma função, ela cumpre uma missão ali. Eu gosto de uma arquitetura que, por exemplo, supre uma demanda. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto para o Parque Ecológico da Pampulha e foi uma resposta que eu tenho no meu coração, uma das melhores coisas que eu já fiz. Por quê? Porque são 40 mil pessoas no fim de semana que usam o espaço com nenhum problema de receio de utilizá-lo. Vai a família inteira. Uma cidade comprimida como a minha, que é de montanhas, não tem áreas de expansão, aquilo atende um povo e ele, tanto que ele se identificou, que ele não suja e nem faz vandalismo. Eu acho que naquele período havia uma necessidade de se construir uma nova imagem do Brasil. Eu acho que o Brasil, eu não sei se a gente até pode associar o início da arquitetura moderna do Brasil, foi o período do Estado Novo. Nós tínhamos pessoas tentando construir uma cara nova para o país. E essa atitude é uma atitude explicitada. Temos que construir o modernismo no país. E isso foi um grande esforço nacional, eu acho que uma atitude nacional, na direção de produzir uma arquitetura que fosse além das fronteiras brasileiras, que tocasse o coração da intelectualidade no mundo inteiro. E ela cumpriu esse objetivo. Posteriormente, como o país não tem essa, nós temos um país de memória curta, essa questão foi deixada em segundo plano e naturalmente a arquitetura produzida no Brasil é uma arquitetura muito mais imobiliária, muito mais de VGV, de objetivos imediatistas, do que uma arquitetura que constrói o espírito de uma nação. Mas não obstante essa tendência muito mais para o sentido do imobiliário, nós tivemos aí o prêmio Pritzker do Paulo Mendes da Rocha, nós temos arquitetos brasileiros publicando em revistas internacionais e expondo internacionalmente. Nós temos uma coisa viral às vezes, pequenos projetos que aparentemente não têm tanta expressão nacional, já percorrem sites e blogs internacionais. Então eu não sei como medir isso. E aí na Copa do Mundo, em que o Brasil vai ser mais observado, eu não sei se de alguma maneira vai ressurgir. Mas estão surgindo canais na televisão específicos para a arquitetura. Eu acho que a discussão está voltando à cena, de alguma maneira, inclusive porque as cidades vão exigir isso. As cidades estão a exigir essa retomada da qualidade do espaço habitado.